Música 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 Bom dia Voltamos hoje para a próxima etapa aqui, passeio Em Amsterdam Já acordamos, hoje Fomos contemplados com o sol Estamos pensando ainda onde vamos tomar um cafézinho da manhã Está zero grau, um pouco mais frio Está um dia mais agradável pelo ponto de vista do clima mesmo Eu acho que nós vamos hoje no Rijixmulsion e posterior a isso nós vamos fazer o Heine Experience Escolhemos o local que a gente vai tomar o café toda manhã Esse aqui é pior do que ontem, pra eu falar É o Glamourish Brutal Nós pedimos dois small breakfasts É R$ 4,95 mais Um Hot Chocolate Milk with Cream R$ 3,50 E um Café Latte, que é R$ 2,50 Então vamos ver se o café da manhã aqui é bom Chegou o café da manhã, que legalzinho Depois do café, já alimentado, com um pouco menos de frio A gente está andando aqui pela rua, indo pro Rick Mildian Rick Zick Mildian O nomezinho difícil de falar Agora o que é interessante daqui Que vamos supor, já está passando numa rua Uma rua que não tem sinal, que não tem nada A preferência é do pedestre, não é do carro Então nós brasileiros estamos acostumados Vai vir um carro e a gente para Mas na verdade, não é bem isso que acontece O carro para, mesmo não tendo faixa, deixa tu passar Porque a preferência é de quem está perto A preferência não é de quem está de carro Então, só pra tu ver como que é diferente, né? Em termos de cultura, até mesmo a forma do trânsito Tem, tem buzinaço, tem o pessoal se bate aqui também, tudo mais Mas esse respeito ao pedestre é muito grande aqui Já estavam olhando aqui o Rick Zick Mildian A gente está de frente pra ele Ó, dá uma olhada aqui Tem uma estação bem grande aqui na frente de trânsito Ó, essa é a entrada do Rick Zick Mildian Rick Zick Mildian Veja Chegamos Já entramos na fila A gente chega um pouquinho mais tarde Realmente tem bastante fila Então, chegar aqui com o ingresso Quem sabe seja uma ideia um pouco melhor E pega uma outra fila Pra trocar o ingresso de compra online Só que a fila, por mais que esteja grande aqui Ela é bem rápida A gente está menos de 2 minutos na fila E já estamos quase sendo atendidos O ingresso realmente é 17 anos E agora nós vamos entrar E aí pessoal Já estamos aqui dentro do Rick Mildian Rizick Mildian E... É muito legal o museu A gente pegou também De novo o fonezinho Então na verdade vale a pena Porque tem toda a história do quadro Então é uma coisa pra tu fazer com bastante calmo Curtir bem, interpretar e entender mesmo Qual que é a história do quadro Daí fica bem gostoso de passear no museu Agora se você for daquelas pessoas bem impacientes Que precisa sair correndo E que não gosta muito de ficar É... interpretando o quadro Não recomendaria fazer um passeio aqui dentro do museu Então assim, cada quadro tem uma história É... tem quadros que às vezes Se tu não lê a descrição Tu não entende o que que tá acontecendo Tem um quadro mesmo que é um quadro que aparece assim Três homens sentados e repartindo pão Então você começa a ver esse quadro Você não nota nada de diferente Mas quando você lê e começa a interpretar ele Você vê que Jesus tá em uma forma de um espírito Atrás assim, olhando pra esses homens Então é uma coisa muito legal É... tu chega a se assustar assim Você tá lendo, você não tá escutando De repente, ah... você descobre que Jesus tá ali Então é uma coisa bem... bem legal É bem interessante Pinturas que são extremamente bem feitas Pinturas que são... parecem uma fotografia E elas são todas do século XVI a XVII Então, pensa, são figuras de 1600 Então é uma coisa que é muito antiga E a técnica de pintura já vem desde aquela arte Muitos dos filmes Todas as... o que se sabe de caracterização De personagens em filmes e coisa Tudo são reflexos desses quadros, né? Porque era o único registro que... Que tinha de... de imagem naquela época Então esse é o primeiro salão aqui do museu E... esse salão é basicamente de pinturas Vão ter as outras etapas que tem mais três ou quatro andares Eu vou mostrando aos poucos o que a gente já foi vendo Pra vocês Esse daqui de trás é um dos artistas mais famosos da atualidade Ele faz a carne... como se fosse uma carne de ser humano por debaixo Então realmente é uma coisa de ser Vocês estão dando uma olhada? É fascinante a obra Esse daqui já pula do... daquele século XVI que a gente tá vendo Pra uma coisa que é atual Ele gosta de expor a questão do 3D nas artes dele Fazer com que a gente tenha que se mexer Pra poder apreciar a arte do cara Então aqui nós estamos no grande obra-prima do museu Que ele é a The Night Watcher Que vocês estão vendo ali atrás, ó Na verdade ela é a obra mais valiosa aqui do museu Que só vai ser em relação à raridade Ela deve medir mais ou menos uns 3 metros de altura Ela já foi cortada antigamente Porque ela não coube num museu E aquela parte de cá do quadro Na verdade ela é mais extensa Em 1975 também essa obra foi rasgada Um pândalo subiu e deu várias sacadas na obra Nem onde tá aquele cara branco ali, ó Mais ou menos Pra restaurar isso foi um problema intenso Outra coisa que eu acho engraçada aqui É que existem muitas crianças fazendo o trabalho do colégio no museu E elas se interessam de verdade por escrever sobre a obra Tem que desenhar, fazer a sua lição Então desde criança as crianças aqui já são instruídas a estar participando E entendendo sobre arte Existem várias interpretações que você pode fazer da pintura E ela também foi muitas vezes utilizada como reconhecimento de atos heróicos por pessoas Então no escudo de um dos caras tá escrito o nome de várias militâncias de Amsterdã Relacionados a algum feito histórico Isso só foi descoberto em 2008 Então é uma coisa bem legal E aí E aí E aí Aqui estamos num salão de armas Um salão que eu gosto muito porque tu vê muita coisa que tu vê em filme Então achei esse salão aqui espetacular, essa questão das armaduras mesmo Então é interessante ver como elas são amarradas por dentro, por couro, né Então era sempre uma dúvida que eu tinha De saber como é que essas armaduras na verdade eram instaladas num homem, né Então isso é uma coisa bem interessante Da armadura aqui atrás, vocês conseguem ver Tem um monte de armas aqui também que eram feitas pra... Pra... Que eram utilizadas nas guerras, né Também existem rifles, canhões de guerra Então tem muita coisa legal, esse setor em especial me agradou muito Achei muito legal na verdade Vendo isso aqui Essas são tudo projeções holográficas Que mostram como que funcionava dentro do navio Muito show, né Na verdade ali fica mostrando onde o pessoal come, ó Os caras olhando na luneta ali, ó O pessoal lá embaixo, ó Eles atirando de canhão E é tudo projeção, tudo feito com projeção isso aqui Então dá uma ascensão de tridimensão Como é que funcionava o barco por dentro Onde eles dormiam nas redes, ó Vamos ver se eu consigo focar Muito joia, muito joia mesmo A gente tá encerrando a nossa saída aqui do museu E a gente vai ver se a gente se alimenta agora pra poder dar uma reatada nas forças E vamos lá pra Hanexperience Beleza? We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Música Música Não esqueça. Bom dia inteiro. Bom dia inteiro. Que rapesta aância da cor Baptista. mal presente? E aí, galera, saímos do Highland Spurries. Agora estamos indo de volta para o hotel. Nós estamos pensando em prolongar hoje. É, vamos para a balada. Vamos para a Headlight District. Vamos ver se a gente consegue chegar hoje. Vamos ver qual é o nosso ônibus depois do banho. Mas provavelmente iremos lá. Infelizmente, lá não dá para gravar, né, Matos? Então, qual foi o balanço? Positivo ou negativo do Highland Spurries? Muito positivo. Positivo, foi bem legal. Foi legal aprender sobre. No início, a gente ficou meio com o pé atrás, pensando que o passeio era super pequeno. Mas na segunda fase foi aumentando, aumentando, aumentando. E, na verdade, é um passeio que vale, sim, o dinheiro. E pelo próprio valor até das cervejas. Então, no fim, é legal. E como bom brasileiro, para quem engana, né? Toma muito mais do que duas Highland Spurries. Ah, só valendo. Não, foi nós que fizemos isso. Não, a gente encontrou vários casais lá brasileiros. E o pessoal entrava de novo na fila, recortaram as pulseirinhas lá. E conseguiram pegar mais cerveja do que pode. Tudo de graça lá. Brasileiro é pouco. Então, beleza. A gente se vê depois. Are you listening? Damn Uh Yeah